O Bernardo é meu amigo, isso que eu vou lhe dizer Aqui no Jack tá feito e não tá mais por fazer Ele tá fazendo o verso e não vai mais comparecer Mas eu tô vendo o vario por sua situação ali Tá com a mão no quarto, ouçando o seu jibir E precisando pôr o paludão na boca aí Alexandre é meu amigo, ele é um caba contente Ele respondeu direito e foi na rua da gente É um caba bem perfeito que ele é suficiente Ele passa um de soca e outra de outra hora E tem ele nesta momento cantando na sua memória A lixa até que a mão morre cantando na minha roda Foi lá em tapetinho, uma noite de sonjão E sim uma garota ganha em seu coração Quando foi de madrugada que ela tava refriada Eu fiquei no da coitada e peguei o dia do zão No outro dia eu esconderia do lado Até não me disse ela, pra mim você morreu Que eu só queria não morar pelo sarro Pra mexer dia contigo e me deu o dia do zão Que eu só queria não morar pelo sarro Pra mexer dia contigo e me deu o zão E aí E aí E aí